Vá, meu filho, fica aí sossegadinho. Eu vou ver se arranja um táxi. Táxi não, meu filho, vamos de autocarro. Os táxis estão cada vez mais caros. Fica sossegadinho. Ah, senhora, desculpe, não dá a espera. Faz o que eu vou dizer. Eu sou a doente do quarto 605. 605. Quarto, isto é, enfermaria. Porque comigo estavam seis e apertadinhas. Ora, o que disse 605, foi o que disse? Exatamente. Ah, aqui está, cama 4. Sim, senhor, confirme, tem alta hoje. Obrigada. Aqui está, minha senhora, a Madame Lopes, não é verdade? Exatamente. A sua continha, minha senhora, tem a volta. O senhor, desculpe, eu pedi a conta do internamento, não pedi o balanço de contas da clínica. O senhor enganou-se no papel. Perdão, minha senhora, desculpe, é a conta de vossa excelência. Ai, 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 estou mesmo, mesmo a precisar de óculos. Vá lá, vá lá, não foi nada caro. Um conto 770. Minha senhora, a nossa excelência, permita-me que lhe diga, realmente tem de consultar urgentemente um médico dos olhos. Não é um conto 170, não, são 177 contos, justamente. Aqui está o total. 177 contos. Ai, um médico. Minha senhora. Ai, eu preciso do médico. Ai, eu estou pior do que quando entrei. Não, não, vai telefonar ao teu pai. Não, 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 telefona antes à polícia. Minha senhora. Ai, um calmante. Olha, minha senhora. Ai, eu preciso de um calmante, eu estou realmente mal. Minha senhora, eu preciso... Faz-lhe a vir, por favor, desculpe, minha senhora, está aqui bem explicado, minha senhora. Está, 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 veja, veja, por favor. Minha senhora, águas minerais, nove contos. Vossa excelência, devem dar água, minha senhora. Eu, eu, a única água que comi foi, foi para tomar os comprimidos e para me lavar. Minha senhora. Não me diga que levam mais cara a água do que a companhia das águas. Ai, para a sua saúde é muito calmante. Minha senhora, permita. Eu estou realmente mal, mas eu estou me sentindo muito mal. A diária foram três contos e quinhentos por dia. Mas isto aqui é uma clínica ou é um hotel de luxo do Algarve? Isso é. Mas, olha lá, você pensa que o meu marido anda a saltar bancos? Ai, daí-me um calma. Eu estou realmente a sentir muito mal. Estou aqui, Viana. Eu estou muito... Nossa assistência fez uma operação. Vossa assistência teve de tirar a sua vesícula. Sim. Tirar a vesícula que estou para cima de cinquenta contos. Cinquenta contos por me tirar a vesícula? Eu quero aqui já a minha vesícula. Nossa senhora, além de mais, Vossa Excelência, eu tinha pedras. Pedras? Eu também quero aqui as pedras para lhe atirar a pele da cabeça. Ah, mas senhora... Ai, o calmante. Ah, mas senhora... A sua saúde é muito calmante que eu estou me sentindo muito mal. Minha senhora, além disso, além disso, está aqui especificado. Deu-se uma inflamação na síntese bronquica da traqueia. Ai, ai, deu-se isso? Sim, minha senhora. Ai, então foi por isso que eu tive aquela tocinha? Exatamente, só em xarobes, Vossa Excelência. Minha senhora, que eu estou para cima de seis contos. Seis contos de xarobes? Sim, minha senhora, minha senhora. Vinte e quatro contos de análise ao xixi? Minha senhora. De sete contos de análise ao sangue? Três contos de burato? Minha senhora. Sete contos de tintura? Seis contos de algodão? Mas onde é que eu gastei tanto algodão? Minha senhora. Ai, que me vai dar uma coisa? Minha senhora, calma. Tenho-me um calmante. Minha senhora, por favor. Minha senhora, por favor. O senhor não acredita, mas eu estou extremamente mal. Enquanto para pagar a conta, não saia. Não saia, não saia. Mas pela vossa rica saúde, não me tratem da saúde, que eu já não aguento mais. Hoje em dia, para os portugueses, sai mais barato morrer do que viver. Ai!